Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Esse moleque é demais, tá na boca do povo Fez mais um gol de novo, pra gente comemorar Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso E o nosso time de novo, sempre chega lá Oh, conhece o Damião Oh, conhece o Damião Veio do interior, na fase ele começou Brigando internacional, camisa nova e mata-pau Esse moleque é demais, tá na boca do povo Fez mais um gol de novo, pra gente comemorar Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso E o nosso time de novo, sempre chega lá Veio do interior, na fase ele começou Brigando internacional, camisa nova e mata-pau Esse moleque é demais, tá na boca do povo Fez mais um gol de novo, pra gente comemorar Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso E o nosso time de novo, sempre chega lá Oh, conhece o Damião Oh, conhece o Damião Veio do interior, na fase ele começou Brigando internacional, camisa nova e mata-pau Esse moleque é demais, tá na boca do povo Fez mais um gol de novo, pra gente comemorar Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso E o nosso time de novo, sempre chega lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho